Sejam bem-vindos aí a mais uma live do canal. Na live de hoje a gente vai estar jogando um pouquinho de... De Yakuza. É um jogo que eu nunca joguei nenhum da franquia, mas eu me interessei pra caramba assistindo... As lives do Alan Zoka. E... Cara, gostei bastante do jogo. Vou começar jogando desde o primeiro. Falaram que todos são bons. Então... Vou começar jogando desde o primeiro. E... Eu espero conseguir... Aproveitar bastante do jogo. Gostar dele. E aí... A gente bate uma gameplay boa aqui, qualquer coisa. A gente joga um... Um Oxygen ou... Sei lá, um NBAzinho. Mas... O foco é... Yakuza, cara. Só... Somente o Yakuza agora, beleza? Bom... Você já apareceu aqui na live, então... Então... É... É... Bom, meu bem, eu vou abrir aqui o jogo. Tá tudo ok aí? Você tá conseguindo me ouvir direitinho? Ou... Tá dando corte da internet? Tá tudo ok? Eu quero essa confirmação pra poder abrir o jogo. Porque esse início aqui é essencial, cara. Tudo ok? Tudo ok, então. Bom, eu vou liberar a imagem aqui. Antes vai ficar tudo preto, mas é porque eu vou entrar no jogo e... E eu quero que você veja tudo. Beleza. Vai rolar uma história agora. Tipo, umas cenas e eu quero que você veja. Tipo, umas cenas e eu quero que você veja. Tipo, umas cenas e eu quero que você veja. Tipo, umas cenas e eu quero que você veja. Tipo, umas cenas e eu quero que você veja. Tipo, umas cenas e eu quero que você veja. Tipo, umas cenas e eu quero que você veja. Tipo, umas cenas e eu quero que você veja. Tipo, umas cenas e eu quero que você veja. Tipo, umas cenas e eu quero que você veja. Tipo, umas cenas e eu quero que você veja. Tipo, umas cenas e eu quero que você veja. Tipo, umas cenas e eu quero que você veja. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Acho que eu vou colocar o jogo da colônia, então Pode ser Pra gente jogar um pouquinho Poxa, cara Pera aí Um minutinho É, tem uma espada no seu nome porque eu coloquei você pra ser uma moderadora do canal Eu acho que, sendo assim, tipo Você pode, tipo, se alguma pessoa estiver falando bobagem aí no chat, alguma coisa Você pode, tipo, suspender ela, pode dar banho, sabe Você vai me ajudar, entende, enquanto eu estiver jogando Meio que você, tipo, vai monitorar as coisas, entendeu Você tem esse poder, entendeu Vou colocar aqui Amor, o que você tem contra o Jeff, cara? Não, eu acho que desse jeito assim agora É, acho que você consegue Mandar mensagem, sei lá, sem ser bloqueada pelo filtro aí Eu acho Não sei dizer Liberar aqui a tela do jogo pra você Eu sou um deus aqui Olha, bem lembrando que eu ainda tenho mais poder do que você aqui Você é apenas um semideus O deus aqui sou eu As piranhas não passaram Ai, caramba Cara O pior que aconteceu Foi aqui na nossa Na nossa vilinha, cara Nossa, mano Morreu tanta gente Olha, amor Deixa eu ver Tem um Cadê? Sei que morreu mais gente Aqui Dois Três Bom, nós tínhamos dez Morreu cinco Bom, resumindo Tínhamos dez Morreram cinco E... Cara Tem mijo aqui em cima, mano Bom, temos Pouca coisa agora, hein Caraca Eu fiquei decepcionado com esse mapa aqui, cara Dei vontade de começar do início, mano Sinceramente, amor Cara, morreu muita gente, amor Aposto que você ainda nem assistiu o vídeo pra ver Como é que aconteceu Olha Apertou aqui o bagulho Aqui, ó Tá Eu acho que Deixa eu ver O que a gente pode precisar aqui A gente perdeu as coisas, né A gente precisa de um cozinheiro Acho que eu vou pegar a escavação Foi, meu bem Eu cavei bastante Porque eu queria, tipo Juntar aqui, olha Só que, tipo Tinha escada pra eles saírem, entende? Olha, eu construí a coisa aqui Só que eles não saíam Eles não saíam daqui de jeito maneira Eu construí pro dióxido de carbono DC, mano Bom, vou tentar pegar um cara que escava Esse daqui Deixa eu ver se o Jeff morreu Calma Não, o Jeff ainda tá vivo O Josh ainda está vivo Calma, bora Bora dar uma segurada Bora ver o que vai acontecer aqui Bora jogar mais um pouco Qualquer coisa A gente troca Ele vai fazer a parte da escavação A cama dele Se é essa aqui Cadê? Bora ver se eles tem... Eu queria que eles terminassem isso aqui, olha Dá pra fazer uma nova melhor Mais organizada, né A gente já aprendeu a fazer mais coisas Olha, vou deixar a opção A gente tá no começo aqui ainda Você quer que eu feche esse índice de manova? A gente pode tentar dar um jeito nessa aqui Não, bora lá começar a manova Bora começar a manova Novo jogo Vai ser aqui nesse mapa mesmo Nós vamos pegar logo de início Cozinheiro... Não, é... Escavação A gente vai pegar um de escavação Vai tentar pegar um de elétrica Assim, essas coisas Tá, bora ver aqui Bora ver o que vai aparecer pra gente Não quero esse que dorme aleatoriamente Tem como escolher, né Não, pega aleatório mesmo Maquinária, escavação e cozinhar Ronca alto Acho que uma pessoa que ronca alto Não vai fazer muita ajuda agora no começo Olha, esse daqui é pecuária Essa daqui Não pode fazer tarefas de cozinhar Não, acho que pecuária é a cuidadora de criaturas, né? Então... Força Força e escavação Bexiga aumentada Gosta de cozinhar Olha, eu posso pegar essa daqui Olha, o que você acha? O que você acha dessa Carol? Essa Carol aqui pode ser você Aí a gente já tem de escavação Cozinha e maquinária Ronca alto Não quero pegar aqui ronca alto no começo Maquinária Ciência Acho que maquinária, será? Criatividade Força e criatividade Força e escavação Pecória e agricultura Escavação Força e agricultura Ciência Ciência e escavação Medicamento Criatividade Aí que eu queria ir de cozinha da Rafa Pra gente ter pego Hum... Construção Não... Construção Não... Não... Ciência e escavação Atlético e escavação Criatividade Criatividade Maquinária e força Medicamento e criatividade Força Atlético Medicamento e atlético Escavação e força Maquinária e agricultura Maquinária e agricultura Não quero anarcoplético, mano Bom... Bom... Esse aqui pode ser nosso cozinheiro Só que o que pode ajudar a gente no começo? Excavação Escavação Agricultura, né? Pra colher as coisas E força, né? Só que... Eu vou pegar esse aqui Se não a gente vai ficar escolhendo Esse aqui vai ser o Josh Vou ver se eu pego um de agricultura aqui Bora ver Pecuária Atlético Agricultura Tá aqui Esse aqui vai ser o Jeff Tá aqui, pronto O nome da nossa colônia vai ser... Vai ser... O Cemitério Perigoso, mano Tá aqui Nossa nova colônia A gente já aprendeu bastante coisa Vamos tentar colocar em prática aqui Olha Coisas boas Coisas boas, olha Temos água aqui embaixo Temos aqui um oxilito Pra produzir o oxigênio Tem bastante coisa aqui em cima pra gente Minério de cobre Olha Meu primeiro pensamento que eu já tive Foi cavar desde aqui E fazer tipo um... Um depósito de água aqui O que que você acha? Mas eu tenho que cavar primeiro aqui pros lados, né? Um, dois, três, quatro Bora pegar esses nabos que tem aqui primeiro Tem... Tem aqui embaixo também Aqui, olha Carvan Alga Já pegamos alga Só que eu vou fazer... Vou fazer por etapas primeiro Beleza Beleza A gente já construiu aqui Bora destruir esses quatro aqui agora Aqui esse nabo aqui a gente come Esse aqui, esse aqui A gente pega esses nabos Pra que eu consigo guardar o nabo aqui Pimenta coquinho Nabo Tá Já guardei um pouco de nabo ali Pronto Olha aqui tem dióxido de carbono Tá ok Eu acho que eu vou descer uma escada aqui, ó Deixa eu ver qual lado é melhor Talvez aqui Porque aqui eu não quebro o axilito Descer uma escada aqui, ó Um, dois, três, quatro Tá aqui Cava aos lados Não, pera Pronto Deixa eles fazerem isso Tem um nabo aqui Tem coisa aqui Pra tirar Um 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 beleza aqui a gente já começa a fazer um processo aqui de limpeza aqui ó bom temperatura desuplicante deixa eu ver como é que tá a temperatura aqui embaixo ah tá normal tá um clima de boa bom eles vão comer ali e depois eles vão dormir deixa eu logo ver essa rotina aqui eu vou colocar de intervalo mais um porque não conseguem depois eles não vão conseguir comer e ir ao banheiro bom cara meu bem onde é que você acha que eu deixo uma privada de princípio eu coloco em qualquer lugar mesmo só para eles usarem porque eles vão precisar assim vai que eles fazem xixi vou ter que limpar tudo não vou deixar a privada aqui em baixo vou deixar a privada para cá olha você quer usar o banheiro fala mano correia mano eu tentei jogar o yakuza mano só que é ele é japonês né ok mas a legenda dele é em inglês mano aí eu vou ver o que eu faço para para conseguir jogar ele pelo menos a legenda é dublada mano vamos lá para cima antes que vocês se mijem vamos lá para cima antes que vocês se mijem jessica aqui já foi um pelo menos não foi perto da água né caralho foi um mijão que soltou aqui puta que pariu mano esse aqui é um mapa novo mano é que aquele outro estava na merda aí coloquei um mapa novo aqui mano caralho do mijão mano caraca do mijão mano olha depois que morre olha só depois que morre vou te falar olha só olha olha só olha a periculosidade mano bom cavei aqui vou tirar isso daqui aqui isso aqui é um mapa novo mano aquele outro lá Deu merda, mano Mas pelo menos aquele lá Foi o que eu mais sobrevivi, mano Era pra mim estar jogando Yakuza agora, mano Se não tivesse dado aquele O B.O. lá da dublagem, mano É, é um trabalhinho, mano É um trabalhinho no começo, mano Mas espero que Que a gente consiga, mano Eu tava com bastante coisa já, mano Só que eu errei ali O negócio aí Tô juntando essa água aqui Que ela vai me servir, mano Essa água Ainda não construí cama nenhuma Tô pegando bastante material Aqui, primeiro Um, dois, três É, mano Mas tipo, o jogo tá bonito, mano O jogo, sabe Mas Queria que Tá, bora ver o que Um Tá, aqui a gente já cavou E vamos cavar isso aqui agora Eu vou te falar, mano Os caras desse jogo São muito burros, mano Olha só Esse daí O Lepra Mano Mano, eu assisti o gameplay, mano Do Payday, mano Do jogo lá que o Jeff comprou, mano Mano Achei muito maneiro o jogo, mano Pronto Pronto Acho que já tá bom de cavar aqui embaixo Ou talvez eu possa deixar no mesmo nível que esse aqui Aí vai ficar ok Mano Mano, esse Josh Se o Josh morrer aqui, mano Eu mato ele, mano Tá A gente já tem Deixa eu ver aqui Mano Eu vi que o jogo era difícil Que tinha bastante coisa, mano Mas é muito maneiro, mano Dá pra gente jogar nós três, mano E ser firme, mano Ó A gente já tem Ronca alto Ronca alto Agricultura Acho que vou pegar esse aqui pra agricultura Esse aqui Vai ser o Correa Pronto Correa já vem com a habilidade de agricultura, né Deixa eu ver Esse aqui Ah, o Jeff é agricultura, né O Jeff é agricultura O Josh vai na cozinha Você vai na escavação O Correa pode ir na pesquisa, então O Correa vai ser pesquisador, mano O Correa vai ser pesquisador, mano Tá no final Tá no final já, né Já tem banheirinho Tem comida Beleza Agora Deixa eu meter um quarto louco aqui, mano Não dá pra Mano, eu fiquei com muita vontade de jogar, mano Eu juro pra ti, mano Um, dois, três, quatro Quero cavar isso aqui Esse banheiro pra ir um instante Mano, eu gostei muito do jogo, mano Eu juro pra ti, mano Achei o jogo muito maneiro, mano Construir logo um quarto aqui E vai dar pra ele terminar de boa Deixa eu ver Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Cinco Olha só o Jeff, mano Olha o Jeff onde tá Tá aprontando Fazendo arte, mano Beleza Aqui Aqui a gente já vai meter um quartinho pra eles Por enquanto Um Dois Três Quatro Pronto Deixa eu colocar uma porta aqui Uma porta aqui E Um Dois Três Um Dois Três Quatro Aqui Aqui eu vou fazer um banheiro Aqui Ou eu posso fazer outro quarto Fazer outro quarto aqui Acho que o banheiro eu vou deixar Pra cá Mais afastado Banheiro Deixar Deixar isso aqui Um outro quarto Deixar isso aqui Uma cama Cama do Jeff Cama do Josh Pronto Voltou com a estrela do Corrêa Isso aqui vai ser Mais um quarto Dos futuros tripulantes Três Quatro Vai matar todos nós Tô querendo fazer um Bacana Pra gente Aqui Vocês quatro Vão dormir no mesmo quarto Já tem Quartinho aí Tem cama sobrando aqui embaixo Bora ver Deixa eu pensar Não Deixa eu terminar de fazer isso Acho que o banheiro Eu penso em deixar ele aqui Por baixo Peraí Calma 1, 2, 3, 4 O banheiro eu penso em deixar por cá Porque Já fica próximo da água A gente já faz o sistema de tubulação Tudo aqui perto E Dá pra fazer uma coisa bacana Bom Já tem quarto pelo menos A gente mete um chão aqui Tira esse daqui Aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A gente vai fazer umas coisas legais aqui. Beleza, tem gente no banheiro. Mais um no banheiro. Ótimo, todo mundo cagou. Amanhã, quem quiser cagar, não vai dar pra cagar. Até agora, estamos conseguindo fazer uma coisa legal até agora. Tem gente desentupindo ali. Tem gente terminando aqui. Beleza. Onde tu tá indo, mulher? Onde tu tá indo, mulher? Hum... Tem uns habilidades. Você vai fazer parte de escavação novamente. Resumo da colônia. Cama e banho. Beleza. Cama e banho, né? Beleza. Todo mundo trabalhando. Buscar no bruto. Entendo. Espia só. Espia, 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 espia! Espia, 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 espia. Vamos lá. Bom, bora ver. Bom, escavação já temos, construção, médico, medicamento, tá aqui. Aqui é o nosso médico. Pronto, já tem tua caminha aqui. Vai te foder agora, vagabundo. Bom, aqui pra baixo. O Jeff vai ser na agricultura novamente, esse gado. E o Josh vai ser na cozinha. O Josh vai virar cozinheiro. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu vou continuar a escada aí, como você falou. Deixa eu terminar de cavar essa parte aqui, aí eu desço pra cá. Se eu consigo demolir isso aqui, consigo, né, mas... Será que eu consigo construir outro desse? Bom, até agora estamos ok. Já olhei, já olhei, já olhei. Acabei de olhar, acabei de olhar. Relaxa, relaxa. Deixa eu terminar aqui primeiro. Calma, calma. Terminamos aqui, certo? A gente vai construir um banheiro aqui pra gente. Bom, o Jeff já tá lá. Deixa eu colocar aqui em prioridade. Prioridade de você vai ser em atacar e escavar. Do Josh, vai ser cozinhar. Do Jeff, agricultura e atenção médica, não. Do Corrêa vai ser pesquisa. Essa vagabunda aqui vai ser médico. Tá pronto. Pegar um pouco de comida aqui pra gente. Bom, aqui embaixo com o oxigênio tá uma bosta, né, então... Bora ver o que a gente vai fazer. Não, eu não tô colocando não, não tô colocando não. Tá de boa. Não tem nada aqui, tá só cavando. Só isso aqui que tá fazendo. Não tem mais nada fazendo. Mais nada. Não tem nada. Tá de boa. Bom, o oxigênio aqui nessa região é bem ruim, hein. É porque... Caralho, aqui também tá meio ruim, ó. Tem que fazer isso daqui. Vou ter que cavar aqui, igual como você falou, pra descer, né. Descer mais ainda. Vou cavar aqui... Dos dois lados. Deixa eu exterminar ele aqui primeiro. Não, não, não. Calma, calma. Antes disso... Tem que fazer uma coisa importante aqui pra eles. Duas privadas e duas pias. Cadê? Esses daqui vão ser construídos com prioridade alta. Porque já tá quase de noite. Mano... Mano! Caralho, não acredito. Bando de nego burro pra caralho, mano. Porra, mano. Vai se fuder, cara. Porra, mano. Vou te falar, mano. Que que acho, mano? De gente burra, mano. Esses personagens são burros pra caralho, mano. Porra, mano. Porra, mano. Puta merda, velho. Por isso que os outros morreram na outra colônia. Bando de... Porra, tu é doido, mano. Chega que aborrece, mano. Porra, tu é doido, mano. Porra, puxa. Porra, dai. Amém. 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 Caralho, mano. Tem que fazer ainda mais esse bagulho desse. Acho que esse daqui eu vou cancelar por enquanto E eu vou cavar aqui Pra mim pegar essas coisas Acho que vai ser melhor E eu vou cavar aqui 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 Beleza? E eu vou cavar aqui E eu vou cavar aqui E eu vou cavar aqui Que esses caras são muito burros Eles vão mijar aqui do nosso reservatório Ó, tô falando Ainda bem que eu coloquei prioridade Pra limpar isso aqui Que aí pelo menos Porra, mano E eu vou cavar aqui 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 Ó, deixa eu tirar tudo que tem aqui embaixo, mano Tem alga, mano Tem alga, tem bastante coisa, mano Beleza, mano Beleza, eu quero tudo que eu vou cavar aqui, mano E eu vou cavar aqui, mano Agora bora pro outro lado Agora bora pro outro lado cavar E eu vou cavar aqui Escolher o modelo Força Já tem cozinha Construção Será que construção a gente já tem? Construção a gente já tem? Deixa eu verificar Já temos agricultura, escavação Não, não temos construção Vai ser tu Cadê? Cadê o brilhante? Construção Vai ser o Túlio Túlio Birulho Cadê o Túlio Birulho? Construção Cadê? Cama do Túlio Birulho aqui, mano Deixa aqui a nossa piscina encher agora Não, eu sei Agora A gente vai começar um novo processo aqui agora A gente vai Construir nossas salas aqui A gente vai começar um negócio de móveis aqui Tem quarto, refeitório, restaurante, clínica de massagem, hospital, estação de energia Bom, vou fazer uma estação de energia aqui Para a gente produzir energia Vamos ter Uma Duas Três Quatro máquinas Por enquanto Uma Duas Três Quatro Baterias E o cabeamento Opa Isso aqui A gente destrói Mas aqui vai ser só energia isso aqui Tá, eu entendi Eu não tenho muita comida Eu vou Fazer um local para a gente fazer comida Eu acho que aqui embaixo Um, dois, três, quatro A água continua caindo, né A água continua caindo, né A água continua caindo, continua... Aumentando aqui Tá ok Deixa a água continuar caindo aí Então, vamos lá Já tá aqui Bem, vamos lá Eu vou dar boa a gente Que não é mais E aí Olha lá Pois Amém. A gente tira esses dois aqui. Beleza. Pra começar a cavar isso aqui pra cair o restante da água, né? Tá faltando água ali ainda? Se tiver faltando água ali ainda, eu já tenho um jeito de pegar a água. Se tiver faltando água... A água que tem aqui, a gente vai pegar. Aí já vai colocar ali, ó. Tá vendo? Já colocou a água ali. Tá colocando a água tudo aqui, ó. Terminando de fazer isso, a gente vai colocar mais a comida só. Isso aqui a gente tem que destruir porque vai ter que ficar a passagem aqui. Não pode obstruir a nossa passagem, né? E aqui, nessa região 1, 2, 3, 4... A gente vai fazer uma comida. A gente vai deixar tudo aqui nessa área. Já que a água já caiu, a água tá aqui... Por enquanto... Por enquanto eu vou construir a comida. E onde é que você acha que eu devo deixar um depósito pra me juntar logo tudo isso que tem de coisa aqui? Porque se a gente for deixar pra juntar depois, vai ser muita coisa, amor. Eu vou colocar o meu bagulho pra fazer comida. E depois disso... Eu já vou... Começar a juntar as coisas. Tem muita coisa no chão. Abaixo do banheiro aqui, tá ok. E aí E aí E aí E aí Beleza, bora fazer a comida aqui. Eu vou ligar tudo aqui na escada. Tá, o depósito vai ficar embaixo do banheiro, como você já falou. Um, dois, três, quatro. Beleza, temos fontes de comida agora. Temos fontes de comida, barra de lama. Agora, nós vamos ter que vir aqui e colocar uma bomba, porque nós vamos pegar comida. E a gente precisa dessa bomba pra pegar comida. Beleza. Já tem gente pegando a água. Ok. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto. Pode construir. Deixa eu ver se eu vou colocar tudo. Tava pensando numa coisa, mas não. Deixa aí. Esse primeiro vai ser o oxigênio. Tá ruim. Tem que colocar o bagulho pra produzir o oxigênio. Vou colocar. Esse aqui vai ser pra coletar ovo. Mineral... Esses dois aqui vão ser pra areia. Mineral... Esse daqui. Mineral bruto. Mineral bruto. Mineral bruto. Mineral bruto. Esse daqui. Dois pra orgânico. Esse daqui. Dois pra semente. Um. Dois. O oxigênio tá ruim, mas... A gente vai melhorar isso. Aqui. A gente chega aqui. Parra de lama. Cogumelo. Pode catar tudo, mano. O oxigênio a gente vai começar a produzir. Já, já. Calmou, calmou. Bora ver como é que tá divididas as nossas coisas aqui. Cadê? Cara, o que que a gente precisa pra fazer? Uma sala de energia. Bom, eu não sei. Solo cultivável. Solo cultivável. Colocar mais um de solo cultivável aqui. Mineral. Mineral. Mais um pra areia. Mais um pra terra. Pronto. Pode depositar tudo, mano. Depositar tudo, mano. O que tem aqui em cima. Aqui. 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 Pronto. Aqui. E aqui. Pronto. A única coisa que vocês tem que fazer... É guardar as coisas, mano. Não coloquei nem como prioridade pra não... Pra não pesar, né? Pronto. E aí 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 E agora guarda o guarda as coisas aí pessoal guarda tudo mano guarda tudo E aí E aí Tem poucos lugares, né? A gente vai ter que colocar um aqui, um aqui e um no meio, um aqui, um aqui e nos quartos. A gente vai ter que colocar um aqui. Bom, mais uma pessoa vindo Ovo de cutia Cara, deixa aí um instantinho Resumo da colônia Olha, a gente já tá fazendo comida, né Bora ver se a gente melhora o oxigênio Estamos coletando as coisas Temos banheiro Cara, eu vou pegar esse ovo de cutia, mano Não vou pegar nenhuma pessoa agora Ótimo, deixa eles dormirem Já acho que já voltou a fazer a comida Beleza, construam Vamos pegar as coisas do chão Tem um nabo aqui, dá pra pegar Corrêa ganhou um ponto Pesquisa nível 2 Corrêa ganhou um ponto Então, correia Beleza, aquele ali já começou a produzir o oxigênio Esse aqui também já começou a produzir Esse aqui também já começou a produzir Ótimo, tá? Ótimo, tá? Ótimo, tá? Tá mudando um pouco mais a cara já aqui, hein Tá muito concentrado Esse dióxido de carbono tem que descer Tudo Bom Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Aqui embaixo A gente já vai meter uma estação de pesquisa Um, dois, três, quatro 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 Isso aqui são dois quartos, e deixa eu ver, refeitório, banheiro, sala de recriação, hospital, bom, foda-se pra mim, é o banheiro, bom, a limpeza, tipo, já coloquei pra fazer o depósito das coisas, né, e também tô colocando pra construir, ao mesmo tempo que aí eles vão pegando o material que tá no chão também, já vão colocando pra cá, entendeu? A limpeza tá indo, a limpeza tá indo. Deixa eles fazerem o tempo deles. O Josh tem que vir pra cá pra começar a pesquisar as coisas, né, então... Mas a gente pode começar aqui na parte da nossa jardinagem. Não, por isso que eu tô colocando pra... tô começando a colocar pra pesquisar as coisas, porque não tem. Estão comendo aqui em cima... Cara, esse Túlio aí tá fudido, mano. Porra, mano... Esse Túlio tá com o pulmão na merda, mano. Tá morrendo sozinho, mano. Tem que pesquisar aqui... Tem que pesquisar aqui aos poucos as coisas, ele ir limpando. Aqui é pra... Dar aquele grau... Pô... Corrêa tava limpando pra ele dar o cagote, veio e o cara cagou na frente dele, mano, Jeff... Bom, Josh já começou a pesquisar ali... Não, eu corria que pesquisa as coisas, né... E você... Acho que elas são super duras... E aí... 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 Beleza... Como é que tá o oxigênio aqui? O oxigênio aqui tá bom, hein... Obrigado. 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 Precisamos... De alguém... Para a força. Vai ser tudo. Vai ser... Ana. Tem bastante alga. Vamos ver se vai ser Ana. E você vai ser na parte de força. Cadê? Quarto da Ana. Vai dormir aqui embaixo. Vai dormir aqui embaixo. Ai, cara. Bom, já conseguimos isso. Vou colocar isso aqui. Esse Julio aí está morrendo porque ele está com o pulmão na merda aí. Eu preciso cuidar dele, mas... Deixei na merda por enquanto. O que eu achei? O que eu achei? Cozinheiro nível 2. O que eu achei? Cozinheiro nível 2. Está colocando alga no bagulho. E aí? O que eu achei? Cozinheiro nível 3. Já começou a pesquisar ali. Ele... Beleza. a habilidade de quem do jefe chefe vai ser gado master 2 eu queria que eles guardassem as coisas terminou de construir aqui tá construindo a gente vai começar a nossa plantation mais alguém aqui deixa eu ver cuidado do médico nível 2 beleza de comida a gente vai meter uma churrasqueira elétrica aqui no ladinho mesa de jantar temos oito pessoas né sete pessoas deixa eu ver um não pera um dois três quatro cinco seis sete oito um dois três quatro cinco seis sete oito pesquisar energia deixa eu ver se já dá pra mim colocar minha plantação aqui ainda não dá uma frita e aí 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 Deixa eu ver como é que tá o oxigênio, se melhorou Caraca, melhorou muito o oxigênio Tava tudo no vermelho e no roxo Foi muito bom O que? Fizeram uma bagunça? Ah, os dois banheiros estão... Caraca, mas os dois banheiros juntos, mano Que sacanagem isso, hein Mano, limpa isso aqui embaixo rápido, mano Antes que caia na nossa porra ali Caiu um pouco ainda nessa bosta Porra, os dois Que deram bronca junto, mano Beleza Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Mais uma pesquisa completa Madeira, madeira e carvão, tá A gente vai agora pra... Eu quero isso aqui, ó Eu quero isso aqui pra eu poder pesquisar outras coisas Bora ver como é que tá Tá ok Prioridade, né Limpar, limpar, suprir, armazenar O túlio, aí Construir Tudo certo Tem que começar a pesquisar que essa água aí não é infinita, né Criatividade, cozinhar Maquinária e força Talvez força Maquinária, na verdade Pronto Esse aqui vai ser o último duplicante, por enquanto O último, o último Cadê maquinária, cadê daqui Beleza Por enquanto Esses são os oito tripulantes da nossa vida Prioridade do Renan Deixa eu ver Operar Estão construindo aqui Aqui tá ok Só precisa fechar E aqui tá no processo Beleza Mais uma conquista completa Beber duro aqui seria ótimo também Não, mas Deixa quieto, deixa quieto Calma que eu tô com uma ideia pra colocar bem aqui um bagulho Julio Construção Nível 2 Bora, bora trabalhar Bora trabalhar, pessoal Construir as baterias gigantes Beleza A Ana tá colocando os bagulhos ali Beleza Pegou o nabo que tinha ali Foi guardar A Ana provavelmente vai começar a construir Esse parado aqui embaixo O Jeff tá construindo aqui em cima Na verdade é o Túlio esse, né Beleza Mais uma pesquisa completa Deixa eu meter um PCzão aqui agora Pra gente pesquisar as outras coisas De pesquisa, mano Eu quero logo Encanamento, mano Cadê? Não, 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 não Calma Encanamento não Cadê o oxigênio? Pra descer O bagulho tá aqui Quero isso aqui O Túlio tá terminando de fechar ali A sala A sala O Jeff tá fazendo o trabalho dele ali Trabalho braçal Hora do rango Hora do rango Hora do rango de péssica Hora do rango de péssica Música Dio rango de péssica Tá tudo ok até agora Cara Os caras são vagabundos Aquela coisa né Mandei limpar O cara não quer limpar Pelo menos eles terminaram de construir aqui em cima Já Nossa Jardinagem Cada vez que eles vão construindo um bagulho aqui novo Eles vão usando o que tá no chão Então Pelo menos eles tão usando né Comida tá sendo produzida aqui pelo Josh O Jeff e o Josh tão produzindo Deixa eu desfazendo as salas aí Isso aqui tubos Um biogás pra dentro dos tubos Esses tubos aqui passavam por dentro né Onde eu aprendo a usar esse porra Esse bagulho Sexta Beleza Agora a internet tá bem ruim Caraca meu bem Bom Válvula de gás Isso aqui que eu quero hein Deixa eu meter um em cada aqui Deixa eu meter um em cada aqui Um em cada aqui Um em cada canto aqui Um em cada canto Um em cada canto Por enquanto É isso Um aqui Um aqui Um aqui Aqui vai ser o que Autocolheita É Autocolheita Sim Tá bom Tá bom Tá bom Amanheceu Peguei a viola Botei na sacola E fui viajar Vou colocar uma pesquisa aqui E Amém. Amanheceu, peguei a viola, botei na saco. Bom, já temos cânula, depois a gente já vai fazer o sistema de tubulação aqui. Amém. 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 Hum. 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 Que porra. Mentira, mano. Que ele fez um bagulho dormindo, mano. Peraí, meu parceiro. Porra. Tá de sacanagem, né, mano. Porra, mano. Vamos lá. Um, dois vasos, dois chuveiros, aí falta a pia. Um, dois, três pias. Um, dois, três pias. Mano, bagulho. Agora é o seguinte, mano. Agora que a gente já tem os vasos sanitários, a gente precisa do bagulho pra transformar a água, né? Então... Vou meter o louco aqui, mano. Aqui já tá tudo certo, mano. Aqui vai ser o bagulho onde vai sair a água suja, mano. Aqui vai ser o bagulho. Beleza, filtro de gás, filtro da bagulho. Beleza, filtro de gás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, deixa seguindo as coisas aí por enquanto. Mano, por que que os caras tão se mijando dormindo, mano? Caraca, mano, que cagada, velho. Porra, mano. Não é possível, cara. 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 hum 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 pulmão de lixo, infecção alimentar Essa marinha aí é uma Cangarina essa vagabunda Acabou de chegar que já tá Tudo aferrado, tudo a levada da lepra Porra Um ódio já dessa piranha Um ódio já tá Um ódio já tá Beleza, pode pensar agora aqui Essa máquina Para refinar a água Acho que vou colocar essa máquina Agora bora pro sistema de cano Porra O branco é o de entrada Certo A água limpa Vem daqui Água limpa Água limpa Água limpa Água limpa Água limpa Água limpa Beleza, água limpa A água suja Vai vir por aqui Eu não quero nem saber, mano A água suja, aí, entrou água suja aqui, beleza Braum, 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 braum Água potável Saída da água potável Braum, 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 pronto Beleza Sistema de encanamento está pronto O que a gente precisa pesquisar agora? Já estamos com o sistema de... Comida já está ok Deixa eu fazer um medicamento Em uma sala médica Calma que não acabou ainda Saída de líquido podre Pronto, saída de líquido podre Agora trabalhem, seus infelizes Vocês só precisam fazer uma coisa na vida de vocês Beleza, uma ala médica E aí E aí E aí Tô calmo, meu bem, tô calmo, tô calmo, tô super calmo Super calmo Oi, meu bem Acho que vou sim, amor Vou depois, porque você tá precisando de alguma coisa? A gente ia precisar de alguém de fogo Limpeza, né Força Não 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 gostei de nenhum Vou pegar isso aqui mesmo Vou jogar aqui essa porra, a gente vai fazer uma baguncinha Deixa eu ver Deixa eu ver Pulmão de lixo, você Pulmão de lixo Infecção alimentar Tá ok Mala médica Acho que pode ser um local pequeno Acho que esse local aqui seria pequeno Tá ok Tá ok E aí Vou fazer uma broca Beleza Quanto mais rápido pessoal Vocês Construirem o encanamento Mais rápido vocês vão ter uma privada melhor Então vocês decidem quando vocês querem cagar com conforto Seus merda Vem o foco de pesquisa adicionado Vamos ver a pesquisa Médica, gases Decoração Vou meter isso aqui Não, 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 não Minto, 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 minto Preciso De um bagulho isso aqui o encanamento está indo aqui aos poucos o josh ganhou um ponto de forma deixa isso aqui mesmo por enquanto prioridade, bora ver como é que está as prioridades dos caras decorar o josh ele é limpar mas o josh está focado na broca do pessoal então deixa assim por enquanto tem mais um que ganhou habilidade renan boa, 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 boa o esmagador de rochas bom, aí a gente vai pesquisar na parte aqui aqui e aí o que é? a gente vai pesquisar na parte o que é? Bom, deixa a gente fazer tudo, tudo, deixa a gente fazer tudo isso. Bora esperar um pouquinho. Ai, caramba. O que foi, hein, filhão? É, veio aqui pro quarto com o papai, foi? Bom, deixa a gente continuar com o trampo deles aí. Bastante coisa pra se fazer. Beleza, você tá no seu nível máximo. Não, pois é, pois é, pois é, pois é. Eu vou deixar as coisas agora, vou esperar acabar tudo isso. Eu vou me controlar, preciso me contê-lo. Tem muita coisa pra se fazer. Relaxa, relaxa, tá tudo certo agora. Tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo. Me exaltei, me exaltei um pouco, me exaltei um pouco. Beleza, fazendo encanamento. É isso aí, pessoal, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Coeta com caramba ali nas pesquisas, mano. Beleza, preciso completar esse sistema aqui de encanamento. E aí, olha o trabalho do Jeff, mano. Beleza, tá entregando o bagulho aqui pra fazer. Beleza, tá entregando o bagulho aqui pra fazer. Beleza, tá entregando o bagulho aqui pra fazer. E aí, olha o bagulho aqui pra fazer. a gente dá uma cagadadinha de beleza beleza já está fazendo o serviço dele ali beleza precisa completa transformador de energia adaptador de cabo gerador de hidrogênio cabo está aqui esse cabo aqui não é um outro carro que a gente tem que passar para as coisas ela acho decorrer deve estar pesquisando lá beleza coletando as coisas terminando de fazer ali beleza está puxando água já não sei porque já está puxando água mas está puxando água mano calma preciso colocar algumas coisas em prioridade né porque o bagulho ele já começou a puxar água e o bagulho vai ficar sério então eu preciso colocar esse encanamento aqui em prioridade eu preciso colocar essas coisas aqui em prioridade porque isso aqui é sério né se começar a vazar água para ali vai ser uma travanca só caralho tem uma piranha dormindo no chão aqui mano beleza está construído ali aquilo ali eu coloquei prioridade para construir coloquei está construindo já beleza beleza o cano de saída já está sendo feito peraí puta merda esqueci isso tá Obrigado. Habilidades do Jeff, agricultura, gado nível 3. Temos um duplicante novo, semente de pimenta. Bora Max, vai ser nosso parceiro. Max, você vai ser... Força, mano. Isso. Boa Max, boa. Boa Max, boa. Beleza, beleza. Foco no tubo, foco no cano ali. Cano de saída, que a gente vai ter que dar... Tem que começar a produzir água, senão o bagulho vai feder para o nosso lado. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Agora sim. Ah, o Jeff mandou uma mensagem me chamando de viciado. Ah, miserável. Bom, a água já começou a ser jorrada aqui, já começou a ser produzida. Beleza. Acho que a energia deve estar sobrecarregada pra caramba. Estou pescando sobre o fiamento dos cabos, que é pra trocar essa porra aqui, mano. Nós vamos fazer minério. Aqui, mano. Deixa eu fazer o bagulho aqui, mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, tá, 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 tá. A gente vai meter aqui, nessa região. Mala médica. Tem paciente ruim, tem paciente ruim aí. Já terminei de construir tudo, né? Beleza. Médico avançado. Nosso médico já tá... Foda. E aí Amém. Beleza, estamos construindo aqui nossa ala médica por enquanto, beleza, intervalo, pegaram o rango ali, vamos ver como é que está, o banheiro está tudo ok aqui, tomou um banhão, então, veio aqui, fez o processo aqui, que bicho é esse aqui que nasceu, mucurinha, tá, deixa a porra da mucura aí, a água está processando ali, está caindo água, pelo menos está aumentando a água, né, beleza, está construindo ali, falta construir só a fiação agora, beleza, eu preciso de pacote médico, né, é pacote médico que precisa, é pacote médico, tem duas pessoas doentes, eu vou fazer duas, aqui, cabo condutivo, mano, esse aqui é a nossa fiação nova, essa aqui é a nossa nova fiação que a gente vai trocar, né, estamos fazendo ali o cabo, estamos fazendo o cabo, a gente vai ter que trocar esse cabeamento aqui, senão a gente vai ter problemas futuros, mano, cabeamento está ok, a gente vai dar isso aqui agora, beleza, a água está cozinhando aí, já comecei a trocar o cabeamento aqui, da gente, caralho, calmo, 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 me exaltei, vou colocar aqui o nível de coleta nível 6, que é pra ver se eles dão uma coletada aqui no bagulho, mano, deixa eu guardar essas coisas, tem muita coisa aqui, mano, ajudando. E aí – Beleza, bora ver se a gente começa a coletar as coisas agora depois de ir ao banheiro aqui, já estão começando a entregar já as coisas e já estão começando a entregar já as coisas agora aí, agora sim, deixa eu coletando as coisas aí olha só, agora sim estão fazendo trabalho de limpeza Maria, Maria Beleza, mais uma pesquisa ok plantação de agricultura produtos fertilizantes para planta móveis placa de parque gostei um desse não, isso aqui não o refrigerador seria bom, hein colocar aqui em cima construção melhorada nível 3, mano ótimo, ótimo, ótimo bora ver como é que está a questão do oxigênio tá ok aqui embaixo que está tá foda aqui em cima está o perfeito, mano coloca lá coloca lá não, a gente já tem o Josh será que vai ser o Center não, um o e você vai o eu vou jogar até umas cinco horas aí dá o tempo é o tempo que eu fecho aqui amor bom eles limparam bastante aqui já mas ainda tem bastante trabalho pela frente o latrel você limpar, decorar, armazenar deixa a gente limpar e tudo mano até agora tem uns que estão que é ovo de criatura semente dois para semente não colocar mais esse daqui mas meu bem eu já tomei banho amor alguém tem que tomar banho aqui né eu já tomei banho é só trocar a cara de roupa e sair né pois é né amor estão limpando estão limpando hum 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 Essa parte aqui, cara, a gente precisa passar uma pente fina bacana, mano. E o banheiro continua ok. Eu acho que vou substituir esses dois aqui, vou colocar dois banheiros igual a esse, pra ser melhor. Acho que vou jogar mais esse ciclo só, estamos em ciclo 31, o mesmo que aconteceu todas as tragédias do ciclo passado. Tem que construir isso aqui, porque isso aqui é importante. Beleza, agora sim, quatro privadas. Vamos no banheiro. Estação de beleza do pet. Bom, desse aqui. Alimentador de peixes. Bom, estamos fazendo aquela limpa da boa aqui, mano. Aquela limpeza da boa, mano. Estamos quase completando aqui, mas ainda tem muita coisa, mano. Ah, isso aqui a gente destrói, então. Deu uma melhorada agora, porque eu coloquei esse bagulho aqui, mas ainda tá com cacete ainda, mano. Ah, vou jogar mais esse ciclo só. Acabou, amanheceu, eu salvo. Um abraço itu. Um abraço. Um abraço? Um abraço. Beleza, amanheceu. Vou salvar... Bom pessoal, eu vou estar finalizando a live por aqui. Queria agradecer a todo mundo que deu uma passadinha aí, que deu aquele apoio pra gente. Hoje à noite eu vou tentar abrir mais uma live pra gente brincar. Hoje à tarde eu tentei jogar um pouquinho de Yakuza, só que não deu muito certo, mas a gente jogou o Oxygen e recuperou o nosso progresso, né, que a gente tinha perdido. E é isso pessoal, vou ficando por aqui, muito obrigado aí a todos, espero que vocês tenham gostado e até mais tarde pessoal. Fui!